Baile Country, uma das melhores bandas country do Brasil, acontecendo aqui no Salão de Festa da Pousada do Rio Quente. Alguém tá indo embora amanhã? Levanta o bracinho. A vocês que estão indo embora, o nosso muito obrigado com muito carinho. Voltem sempre à Pousada do Rio Quente. Um beijo no coração de todo mundo. E a Pousada do Rio Quente tem um título muito forte, muito sério. Ela é um dos únicos hotéis de lazer da América Latina que traz shows especiais para seus hóspedes e visitantes. Por falar em visitante, o nosso muito obrigado às pessoas das cidades vizinhas que vieram nos visitar e que vieram curtir nesse show especial. Meio Junino na Pousada, dedicado à música raiz do Brasil, que é a música sertaneja. Essa músicazinha é a música que mexe com o nosso... E a Pousada do Rio Quente trouxe nesse Meio Junino as melhores duplas sertanejas do Brasil. E hoje, maravilha da maravilha, um dia pra gente comemorar. Duas estrelas estão chegando pra vocês curtirem, pra cantar e encantar a todos vocês. Só que eu gostaria que vocês recebessem eles com uma carinhosa salva de palmas. Vamos lá, com vocês, Bruno e Marrone. Vamos lá. Mais um disco, de novo na estrada. É, Bruno, fizemos esse novo trabalho com muito amor, esperando que aqueles que confiaram em nosso trabalho, que acreditaram em nós, que participaram do nosso preço, nossa luta, nossa fé, nossa dedicação, como eu queria que eles estivessem ali. Bruno, eles estão aqui. Estão. Eu sei, eu sei que todos eles vão embarcar juntos com a gente nessa nova viagem. Eu sei, eu sei que todos eles vão embarcar juntos com a gente nessa nova viagem. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos visitar a estrela da manhã caiada Que pensei perdida pela madrugada Mas que vai escondida querendo brincar Oh, poesia me ajude Oh, poesia me ajude Vou colher na vergas e os rosas dárias E os cantos verdes que você batiza De jardins e céus Mas pode ficar tranquila Minha poesia Pois nós voltaremos Numa estrela guia Num clarão de lua Quando o ser é mar Oh, talvez até quem sabe Nós só voltaremos No cavalo baio Com a razão da noite Cujo nome é raio Vai continuar Oh, talvez até quem sabe Nós só voltaremos No cavalo baio Com a razão da noite Cujo nome é raio Vai um dia E eu não sei o que é Eu não sei o que é que eu faço Estou no meu sem saída Não consigo tirar você Da minha vida Era só uma brincadeira Era só uma brincadeira De repente virou vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com o outro Meu coração se distraiu e me entregou o jogo Faço tudo o que posso, eu luto Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Pois não, é que dá vontade Não tem jeito, eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me entendo e te procuro Já cansei de brincar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acolhedor 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 Comigo e não consigo te esquecer Eu me sinto acolhedor 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 Não tem ninguém sofrer, né Maroni? Com certeza A gente fica muito feliz Com a presença de vocês hoje Essa noite linda Muito obrigado Quero ver todo mundo cantando as canções com a gente Todo mundo animado, tá bom? Todo mundo apaixonado com a gente hoje Nós gravamos o nosso disco mais recente Um mês atrás E eu quero mostrar Algumas músicas desse disco novo nosso Essa é uma delas O nome da canção é Tem nada a ver Assim Alguém disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me engano aqui no nosso carro Já chegou ao fim Eu telefono e não me atende mais E pra você agora tanto faz Mas se é verdade que você não quer Responda se puder Vem aqui liga no meio da noite Diz que está sozinha Vem aqui nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer E será que você não assume Que eu sou seu nome Porque eu tenho que preocupado no meu nome Confesso que você não sabe me esquecer Não tem nada a ver Você que está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade E você diz que não Meu povo diz que sim Não tem nada a ver A boca que me veja O amor que me apeleja Sentei em minha cama Depois me de me dar Mas se não me quer Vai escrever a verdade comigo Vem aqui liga no meio da noite Diz que está sozinha Vem aqui nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu nome Porque eu tenho que preocupado no meu nome Confesso que você não sabe me esquecer Não tem nada a ver Você que está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade E você diz que não Meu povo diz que sim Não tem nada a ver A boca que me veja A mão que me apeleja Se deita em minha cama Depois me de toma Diz que não me quer Mas que me atrai Se não me quer Não tem nada a ver Você que está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade E você diz que não Meu povo diz que sim Não tem nada a ver A boca que me veja A mão que me apeleja Se deita em minha cama Depois me de toma Mas que não me quer Vai escrever a verdade É isso que dá Segura É isso que dá Mas você me dá Apenas um beijo Dizendo boa noite Vai se deitar Eu sei Que se é seu enredo Dequei o meu medo E vou te deixar Peguei Seu beijo que é meu Pois nada quer ser Vale a pena levar Vale a pena levar Me enchei Com bilhete no estrelho Escrita em vermelho Pra você lembrar Você não cuidou com carinho Seu brinquedinho Acabou o quebrar É isso que dá Apenas um beijo que é meu Olha lá Olha a galera Apenas um beijo Tá bonita assim Tá bonita assim Apenas um beijo Apenas um beijo que é meu E vale a pena levar É isso que dá É É Eu quero ver Apenas um beijo que é meu Eu quero ver Se o coração me dizendo sim Eu quero ver sua vontade maior que a minha Eu quero ver você molhadinha e gostando em mim Vai ser como a gente brincando na hora do banho Você me arrepia e eu tinha sonho E nessa hora o prazer é quem diz Vai ser como eu mando a você, você dando a mim Prazer de quem ama é mesmo assim E é nessa hora que a gente é feliz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos passar, bebê Te quero ver enchendo meu saco, meu dia a dia Quero ver você me aguentando do jeito que sou Eu quero ver você tão feitosa e um tanto badia Quero ver mais dois pouco de amor É tudo de amor Vai ser como a gente brincando na hora do banho Você me arrepia e eu tinha sonho E nessa hora o prazer é quem diz Vai ser como eu mando a você, você dando a mim Prazer de quem ama é mesmo assim E é nessa hora que a gente é feliz E é nessa hora que a gente é feliz Vai ser como a gente brincando na hora do banho Você me arrepia e eu tinha sonho E nessa hora o prazer é quem diz Vai ser como eu mando a você, você dando a mim Prazer de quem ama é mesmo assim E é nessa hora que a gente é feliz Vamos ver E é nessa hora que a gente é feliz Valeu! 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 Obrigado, gente Vamos a uma música muito importante pra nossa carreira Que é o segundo disco Uma música que o Marcinho Franco compôs E ela fala do Brasil inteiro de uma forma muito bonita Que o Brasil realmente é muito bonito A gente vai cantar um pouco disso agora Quando eu quero mais... Vamos ver pra onde? Pra onde? Segundo é mais! Vamos ver pra gente, vamos lá Segura, vai! Deus me deu a chance De cantar pelo mundo De voar bem alto Mergulhar bem fundo Já tomei água Já brinquei neném Gino aí, Japão Eu disse a TV, esse é meu país Sem comparação, já tem o formato do coração Todo campo é lindo, pra mim não faz Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Foram de Rondônia, todo carinho, este de vitória Foi do Piauí, namorando no Rio, primeiro carnaval A mulher de Tronco se muda no Pantaná Este é meu país, você, sem comparação, quero ver A mulher de Tronco se muda no Pantaná A mim não faz, quando eu quero mais, o amor é real Segura, Goiás! Obrigado! 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 A galera tá animado, hein? Começou a animar? Beleza, tá ótimo! Parabéns pra vocês, ó, pra vocês! Beleza! Quem tá apaixonado aí? Eu! 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 Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor nunca perdido Não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso é um perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz no coração Já quebrei a cara Procurando por aí Abraço igual você Nunca se aproximou de mim Amores que vieram Me causaram tanto mal Você é diferente Você é especial As loucas que vencei Eram de olhada sem sabor Os corpos que abracei Brincarão de fazer amor Nas chuvas que vendei Eu só apagoei o sol Meu mundo sem o céu É feito a terra sem o sol Arrebenta! Arrebenta! Um sorriso muda tudo Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz no coração Pois é! Eu já quebrei a cara Amores que vencei Amores que vieram me causaram tanto mal Você é diferente, você é especial As loucas que vencei As loucas que vencei Eram geladas sem sabor Os corpos que abracei Brincarão de fazer amor As loucas que vencei As loucas que vencei Eram geladas sem o sol Eram geladas sem o sol Que vencei Eram geladas sem o sol Eram geladas sem ouro Eram geladas sem o sol Você acha fácil chegar de ser um banhão Que já se cansou, se apaixonou por outra pessoa Feito um passarinho que fez um rio na sua mão Tão apaixonado, eu fiquei brincado em seu alçacão Eu nunca pensei que o nosso amor trouxe uma mentira E que virudia quando pedia os carinhos meus Eu te dei aplaude, mas te amei com ninguém E agora vem sem definidade, dizendo adeus Não faz desse jeito não, não supoque essa paixão Eu não quero ouvir você me dizer que dá uma boa Não faz desse jeito não, não supoque essa paixão É o nosso brinquedo que você brinca e depois enjoa Eu nunca pensei que o nosso amor fosse uma mentira E que virudia quando pedia os carinhos meus Eu te dei aplaude, mas te amei com ninguém E agora vem sem definidade, dizendo adeus Não faz desse jeito não, não supoque essa paixão Eu não sou brinquedo que você brinca e depois enjoa Eu quero mostrar mais uma música do nosso disco novo Essa pra mim é uma das preferidas E essa música foi coincidência Quem fez a letra e a melodia todinha, sozinha Foi a Priscila, a loirinha As nossas back rock guys A Priscila fez essa canção e me mostrou E eu resolvi gravar Uma música romântica linda Eu quero que vocês prestem atenção nessa música Chama O Meu Segredo Alguém tá apaixonado pra ti Eu não vou te olhar nos olhos Em mim mesmo Eles podem revelar O meu segredo Eu pensava estar furado Foi um engano O doernado Pois bastou te ver de novo Pra eu não desistir Vou fingir Num esforço sobre o amor Que faz tempo eu te esqueci E não te amo Vou levar essa mentira até o fim Até não estar em mim Nenhum traço desse amor Eu não posso me entregar A tentação Que o meu pobre coração Trouxe tanto de sabor Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for o vento Que tem outro em minha vida Eu vou te dizer Que não és mais minha amada Mas que não me oponha em nada Se quiser ser minha vida É melhor De evitar Reprimir o meu desejo Um adeus Nada mais Que o gosto Do seu Deus Segura, gente! Do seu Deus Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for o vento Que tem outro em minha vida Eu vou te dizer Que não és mais minha amada Mas que não me oponha em nada Se quiser ser minha vida É melhor Eu vou te evitar Reprimir o meu desejo Eu vou te dar 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 Mais uma vez Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar É tudo aquilo que é seu Dá pra ver o mundo em mim Eu vou te tirar do meu peito Não tem outro jeito Vai embora Só deixe uma fotografia O donço do meu vale pra Ficar com você, sem você te querer Eu prefiro só Não me pare na nossa saída Me olhe quando quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pediria pra nunca Não quero o que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandem embora Mas chega na hora Que chorou Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante eu não te quero mais Mas tudo bem sabe Você vê alto Você nos ouve que foi muito bom E depois Valeu galera Vamos ver Segunda pausada Não me pare na nossa saída Nem me olhe quando quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pediria Não quero o que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandem embora Mas chega na hora Quem sou eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais Você não volta Não foi por aí no fogo Tirando a minha vida Eu fico no alvo De hoje em diante eu não te quero mais Que galera De hoje em diante eu não te quero até amanhecer Brigadeiro hein Obrigado Vocês estão de parabéns Todo mundo participando com a gente E essa pra acabar de Sacrude Vamos lá Uhul Não conhecemos mais um dia e eu aqui sozinho E a saudade me pedindo pra buscar a você E o coração tanto porrada que dentro de mim O sangue esquentem me parece até que vai beber Tengo meu carro e sem destino rodo a cidade O som no mar, o campeão, a cabeça mil por hora O mestre para, sempre para e ver o amor do você Seus meus amigos me perguntam, eu não sei responder Se eu mesmo é de lembrar ou pra te esquecer Só sei que bebo e enxugar, que tudo foi No outro dia eu pergunto e cada vez ouve a bebo mais Eu pergunto que a bebida me tira do seu fogo Se acham muito, isso é só o outro do que a saudade faz Tá amanhecendo mais um dia e eu aqui sozinho E a saudade me pedindo pra buscar a você Que coração tanto porrada que dentro de mim O sangue esquentem me parece até que vai beber Tengo meu carro e sem destino rodo a cidade O som no mar, o meu piada, a cabeça mil por hora O mestre para, sempre para e ver o amor do você Seus meus amigos me perguntam, eu não sei responder Se eu mesmo é de lembrar ou pra te esquecer Seu sim que bebo e enxugar, que tudo foi No outro dia eu pergunto e cada vez ouve a bebo mais Eu pergunto que a bebida me tira do seu fogo Se acham muito, isso é só o fogo do que a saudade faz Eu sou sim que bebo e enxugar, que tudo foi No outro dia eu pergunto e cada vez ouve a bebo mais Eu pergunto que a bebida me tira do seu fogo Se acham muito, isso é só o fogo do que a saudade faz Eu pergunto que a bebida me tira do seu fogo O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando Tô saudade de você O que será que deu seu tempo? Se eu ligo pra você, você liga Se não atende, então me diz Será que a mulher que eu quero Passar uma medida Eu não vou acontecer Não posso acreditar E é tudo mentir O que me disse ser o olhar Eu não vou acontecer Eu não vou acontecer Toda a cabeça toda Eu não vou acontecer Tudo junto Faz de conta E não tem que te amo E não tem que te chamar E não tem que te chamar E não tem que me sofrá de um perito O que me interessa Eu sei, eu sei Estou no mar, eu não estou devido A morte se esperava, amor, contigo E jamais eu posso ver em minhas mãos Segundo a minha vida, meu mundo Eu quero ser o amor, o Senhor Eu quero ser o amor, o amor da vida Vem cá comigo Vem cá comigo Vem cá me dizer Vem cá me dizer Eu desiste uma esperança de recomeçar Vem, diga-me sim 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 O que falo do meu amor? Já era ti a um 4 Homem do Seu val legislado Seu valor seja o mesmo bonito As alturas tenham um brilho O que é ele? O que é ele? Eu vou dar água, hein? Seu papo é do samba, gamundo Eu sou um beijo, sou um cara carente Eu tô aqui na praça, pensando nela Seu praça seja meu fim, me falta, me prendo Faça tudo comigo, mas não me deixe Ficar sem ela Obrigado Valeu demais Que bonito Quanta gente bonita tem aqui hoje, Marrone? Com certeza, são bem gente linda, né? Tá de parabéns, noite, na pausada Essa noite, linda, né? Obrigado, eu apresento vocês Se me ver comendo fruto, eu já plamei a semente Quem me vê contando história, quem conta história, não mente Quem me vê de cara feia, que só tem cerveja quente Fudeu? Nada do mundo me assusta, só um carro focado Gosto de ganhar dinheiro só pra ver o mundo barrado Dois bola todo dia, pra descontar meus pecados Torrasteira e serpente, coleciono um burro bravo Compro o rei do café e não te troco o rei do gado Se pula rei do gado Uma montada de fruto, o saco só sai comigo Certo de volta, me dá tempo na corrida do inimigo No jogo de futebol, ninguém pode me marcar Eu batulho, escanteio, volto na cabecinha E a galera grita, vou dentro da rede balançar Segura o Brasil! O Brasil da Fala! Segura! Me transformo com o menino quando me pego a paixão Misturo meu sentimento com minha alma e canção Quando quero um amor até me arrasto pelo chão Não sou desobediente quando mata o coração A escola do desejo, só da força o campeão Não fosse, mas elas escolheram Tá? Então vamos lá! Preciso amar de novo! Sim! Essa machuca! Essa machuca mesmo! Todo mundo ouvindo! Preciso te ver de novo aqui Com a primeira noite de amor O mesmo sorriso O mesmo refúgio O mesmo refúgio O mesmo refúgio O mesmo refúgio O mesmo desejo Como começou Preciso te ver de novo aqui O mesmo sorriso, o mesmo olhar Preciso te ter aqui dentro de mim Pra nunca mais ouvir você falar Sentir de novo o coração bater em apaixonar Descer, sentir você, amar você Volta a primeira noite juntos o amor Descer, sentir você Amei você Preciso te ter aqui dentro de mim O mesmo sorriso, o mesmo olhar Preciso te ter aqui dentro de mim Pra nunca mais ouvir você falar Sentir de novo o coração bater em apaixonar Descer, sentir você Descer, amar você Descer, sentir 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 você E eu sou o meu coração Insistir em te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você quer me responder Tão decidida E abrir sua vida E o amor que tem por ele O maior amor E se tudo e logo teve amor É o nome Você é meu palco de mel E traz o meu céu O meu coração Você é meu palco de mel Meu lágrimas luz A luz que pôs A nossa paixão Você é meu Mas você me respondeu Tão decidida E aqui em sua vida Outro homem E falou que tem por ele O maior amor do mundo E se tudo e logo teve amor O maior amor do mundo E o maior amor do mundo Você é meu palco de mel E o maior amor do mundo O maior amor do mundo E o maior amor do mundo E a nossa paixão A nossa paixão Eu tô machucado, eu tô machucado com vocês A nossa paixão vai dançar Eu tô machucado sem seu amor, viu? Sou mais um vacilão, só e não aqui Eu só sei chorar sem você aqui, viu? Sou mais um brinquedo ou a sua mãe Oh, o coração tá doendo, vai? O céus é tudo em mim, não sai Nós sofremos demais, oi, 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 oi Oh, eu preciso encontrar você Não consigo de exercer você e minha paz Olha, 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 olha É legal É legal É legal É legal É legal É legal Não consigo de exercer você e minha paz É legal É legal Eu não tenho mais posso te perdoar Oh, o assunto é do ar O seu junto de mim não sai Eu sou tanto de paixão, mas eu vou e a dor Oh, eu preciso encontrar você Não consigo te esquecer Você é minha paz Legal! Vocês são as nossas pausas! Valeu, galera! Beleza! Essa música eu quero que vocês prestem atenção nela Porque ela é muito doida e eu gosto muito Ela é coisa de louco mesmo Chama Sozinho na Noite, segura A lua é testemunha que o âmbito da alma Impuído de calma abraçam a saudade que põe-se a lua Estrelas cintilantes que dançam o céu afora Refletem na viola sensibilidade de quem sabe amar As mãos das resistências se apegam uma ou outra Procuram controlar memórias amorosas que o tempo atiçou As marcas do passado amargou minha mente Me torna como um pente, fiz triste a canção e a noite chorou Sozinho na noite feito um vagabundo louco de amor Passo das janelas, meu palco de escoço Me encolho, meu lindo e meu que sou Um caso perdido, um amante da lua Um encontro lindido, um lixo da lua É que sou poeta e poeta é louco Tem amor demais, tem dito com amor Tem sede de justiça, esperança no vento E crê que em breve tempo o tempo de tristezas poderá pintar Tem medo da inveja, por saber que a poesia Transmite alegria e muita gente mata e culpa a pobreza Tem as reflexões, tem medo, tem virtudes Tem passas, atitudes, tudo é ideal, tem olhos na explosão Tem desabedos próprios, tem sede de valdade É da sinceridade, fé e de direito, tem razão Sozinho na noite feito um vagabundo louco de amor Passo das janelas, meu palco de escoço Me encolho, meu lindo e meu que sou Um caso perdido, um amante da lua Um encontro lindido, um lixo da lua É que sou poeta e poeta é louco Tem amor demais, tem dito com amor Um caso perdido, um abante da lua Um encontro lindido, um lixo da lua É que sou poeta e poeta é louco Tem amor demais, tem dito com amor Valeu, eu sou um poeta, um poeta é louco Tem amor demais, tem de tudo Valeu, valeu, valeu Tô aí, ó Vamos lá, sim, lá Vamos lá, galera Você Talvez todo mundo não chame a gente Eu sou um poeta, um poeta macho Olha a revoltação Seu novo é meu, não recebeu Já tem a minha alma na cabeça O barco pode morar Mas se diz bem apertada Eu não me sinto Coração de cor passado Se o perigo moro vai Eu e o perigo moro, Deus tem que estar no céu E os braços Já tem a minha alma na cabeça Mas se diz bem Essa oração é meu E a luz O brilho da areia O brilho da morena As minhas orações Coração, tudo Tem 4, 2, 3, 2, 1, 1 Tomando em cerveja Na lua, meu coração Sim, 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 sim Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Amor, assim, dois anos vão passar Divino, mano, mano Eu me lembro, meu pai está sempre jovem Mas sou igual a minha Quando o povo não se adivinha Essa oração é seu Eu sou o amor Tomando em cerveja Canteio da morena Faço minha oração Eu sou o amor E eu sou o amor Eu sou o amor Tanto hora Canteio da lua Fazendo a mulher Eu sou o amor E eu sou o amor E eu sou o amor Eu sou o amor A oração, a coração E a dor E a dor A ser da beija A dor e cerveja É uma A dor e a ciência Mais um, mais um Agora é O nosso amor Aça o seu amor Ação Essa saudade da galope do meu peito Não a chancei, eu não sei te esquecer Meu coração está desgarrado sem seus passos Me curiu e acho, sem você estou perdido Sem as rédeas dos seus passos Aperta um ácido, quando a galope anda Quando se canta o coração pode sonhar Aperta um ácido, quando a galopeira Pois não morre em esperança E não mais segue as esperanças Continuando a vida em feiras E não sai, não sai, me machuca Ai, 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 tem as estradas Do destino cavalo, meu parceiro E não sai, não sai, me machuca Vai, 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 vai De muito bom e o coração vira, vai É saudade da galope do meu peito Não a chancei, eu não sei te esquecer Meu coração está desgarrado sem seus passos Me curiu e não me acho Sem você estou perdido Sem as rédeas dos seus passos Aperta um ácido, quando a galope anda Quando se canta o coração pode sonhar Apenas a soltar a mora, tem o ponteira De muito bom e o esperança O fim mais segue as estrelas Com a camara brilha inteira Não sai, não sai, me machuca Ai, 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 tem as estradas O destino cavalo, meu parceiro E não sai, não sai, me machuca Vai, 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 vai De muito bom e o coração vira, vai É saudade, não sai, me machuca Ai, 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 tem as estradas Descer no cavalo, meu parceiro E não sai, não sai, me machuca Vai, 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 vai Obrigado. Valeu! Eu gostaria de uma salva de mãos de vocês, para todo o pessoal da nossa equipe, da nossa banda, ali, na bateria Ramos, da percussão, aqui em cima, nosso amigo Lébito, lá em cima, do contrabaixo, Juliano, do outro lado, do lado direito, na guitarra e violão, Joel, do teclado aqui, dois teclados, Romberg, do meu lado direito, o violão da turma, Márcio El, do salsofone, adinho, do tromplete, do tromplete, do tromplete, você é novo, né, tromplete, você é novinha, você tem quantos anos? Do trompete, do trompete, do trompete, do tromplete, do tromplete, do tromplete, do tromplete, E aí, por direto. É, sei disso. As nossas back, ali, a Priscila, a do meio, a Ana Paula e a Crisci. Beleza, toda a nossa equipe que nos acompanha, eu quero agradecer a presença do pessoal da gravadora, saiu lá de São Paulo, para assistir o nosso show, pessoal importantíssimo de lá. Muito obrigado a vocês lá A Júnia, o Ângelo e o Leão Obrigado a vocês pela presença E vamos aproveitar e cantar parabéns Tem alguém fazendo aniversário hoje, hein, não? Ah? Quando o mundo fez aniversário hoje? Nossa, vocês vão E aproveitar e cantar Pra Júlia também, da gravadora Vai fazer aniversário agora com a Arca Verde, né, Júnior? Vamos lá Parabéns pra você E essa data ferida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você E essa data ferida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ah, o fogo é uma boa, mas a torta você vai ter que comer, né? Isso aqui é de todo mundo, né, pessoal? Pelo sucesso do Leandro e Leonardo Pelo nosso sucesso, vocês também Exatamente, é Pelo nosso sucesso Porque eu não sou sucesso Molejo, catimileiro Ela que toma conta, tá? Então parabéns, Júnior Que se sinta muito feliz, viu? Puxação de estar aqui Excelente Tá? Feliz, muito obrigada E aí, Júnior Agora só a cabelinha aqui Vai ter que soprar dele Não, vamos tampar aqui A gente tem que fazer a coisa direitinho, né? Porque senão não trabalha a gente, né? Olha que ela apaga, vocês aplaudem, por favor Aê! Você é nosso amigo? Também a presença do Zé Guilherme Gente maravilhosa pra gente Falou, Zé Guilherme? Legal Luiz Amé, do Rádio Terra também Tá presente, obrigado Falou Aslan, obrigado Prazer em vocês Então da nossa equipe O Cleone O Bilbo O Rossivan O Hélio O Pato Todos vocês, tá bom? Gente mais Obrigado, viu? Zé Mário O Elias E o Edmar Essa O Eder, tá O Rodrigo, o Júnior, tá todo mundo aí Essa é o nosso disco novo Eu acho que é a próxima música de trabalho Machuca Demais Escura Só o Zé Guilherme E o Paulo de trás Então, Paulo Abraço A Lígia, obrigado Muito olhão Você machuca demais Esse meu coração Depois vem beijar sorrindo Pedindo perdão Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou como de mim Estou nas suas mãos Queria poder dizer não E não te procurar E todas as vezes que eu digo Que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho Me ganha, me faz carinho Mais gostoso Mais gostoso Demais Tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus recebeu Você e eu Tira a roupa Fica louca E eu sempre perdoe você Eu te amo demais Você e eu sempre perdoe você Você e eu sempre perdoe você Você e eu sempre perdoe você Esse meu coração Depois vem beijar sorrindo Pedindo perdão Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou como de mim Estou nas suas mãos Queria poder dizer não E não te procurar Cumprir todas as vezes que eu digo Que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho Me ganha, me faz carinho Mais gostoso Mais gostoso Demais Tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus recebeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdoe você Eu te amo demais Eu te amo demais Eu sempre perdoe você Eu sempre perdoe você Te amo demais Eu sempre perdoe você Tira a roupa Obrigado Obrigado Começa Eu sempre perdoe você Aprevido a minha sangue, a minha justiça, a minha mãe E deixando quase o outro Quase o meu do seu reato E a te ver dentro do meu Minha comida de lata, você muda na minha lata Meu amor é seu Só sei que você faz de um jeito assim Com puro mel que eu botei para dançar um fruto especial Só sei que você dá tudo bem igual a você Não há ninguém O alto astral De amar o bem que apaga a cor Com puro mel que eu botei para dançar um fruto especial Aprevido a minha sangue, a minha justiça, a minha mãe Me deixando muito louca Com puro mel que eu botei para dançar um fruto especial Com puro mel que eu botei para dançar um fruto especial Mais uma vez, eu botei para dançar um fruto especial Com puro mel que eu botei para dançar um fruto especial Com puro mel que eu botei para dançar um fruto especial E pra você, não há ninguém O albastral de Amarambi e a Paraguai E pra você, não há ninguém O albastral de Amarambi e a Paraguai 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 E a Paraguai